Ela só quis alguém com parnaçá Ficou com os dedos da mão cansado e ardido De digitar em site de casório seu perfil Pois não achou ninguém pra ela no Brasil Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá De tanta mina que passou a pente fino Os anos se passaram, ele não era mais menino Agora ele sentia um desgosto e mal profundo No procuráxido em todo canto desse mundo Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá Mas o Altíssimo resolveu intervir Assim não dava mais, ele viu que tinha que agir Fez com que os dois se encontrassem de sopetão No meio dum kidus, num grande belo chabatão Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá A coisa deu-se quando ela quis beber Um tiquinho do vinho que o rabino abençoou Ele sentou-se ao seu lado pra comer E foi o felizado que o vinho lhe alcançou Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá Ela só quis alguém com parnaçá Ele só quis uma calaiafá Os dois se olharam com bondade e alegria Sentiram logo que era mesmo a Neshama Fizeram exatamente o que a Xem queria E foi ali que eles marcaram a roupa Assim termina o short da roupa Um grande mazantof para o ratani pra calar Assim termina o short da roupa Um grande mazantof para o ratani pra calar O de Xamá, berrar e iê-udá Batida de limão com feijoá de Guaraná O de Xamá, berrar e iê-udá Batida de limão com feijoá de Guaraná Batida de limão com feijoá de Guaraná